Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui nesse lugar bonito, mas é uma capela provisória para o sacramento do batismo e para as orações após as confissões, as orações penitenciais. Aqui ao lado da fonte de São João Batista, é um sonho do santuário tornar isso realidade, bater laje nesse espaço, nessa parte baixa do santuário, da esplanada, e fazer aqui a sala das confissões, os confissionários, a sala para o batismo. E isso depende também de você. Por isso, participe, colabore com a campanha dos almeiros do santuário do bom Jesus e torne esse sonho uma realidade. Juntos, podemos construir tudo isso. Você participa e recebe as bênçãos e as graças do bom Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.